Nosso canal é conhecido na comunidade por algumas teorias muito especiais. Dentre elas, e talvez a principal delas, temos aquela que mostra todos os paralelos do mundo de One Piece e como o paraíso é uma prévia do que encontramos nas ilhas do novo mundo. Essa teoria é tão boa que a cada arco que passa, mais pontos se confirmam, inclusive o arco de Egghead é um exemplo perfeito disso. Mas explorando essa teoria mais a fundo e pesquisando bastante sobre isso, encontramos uma ligação incrível nas páginas do mangá que pode não só revelar o arco final de One Piece, como também mostrar o que os personagens querem dizer com virar o mundo de cabeça para baixo. E o real significado disso vai explodir a mente de vocês. Mas antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Shiro Oda, meu nome é Samuel, e se vocês gostam do nosso conteúdo já deixem o like aí embaixo pra apoiar a gente, e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. E depois de uma espera de mais de 3 semanas, finalmente temos capítulo de One Piece semana que vem. Eu não aguentava mais esperar por eles, e finalmente a espera acabou. Nós vamos tentar trazer essa análise o quanto antes pra vocês, então ative o sininho pra não perder nenhum vídeo nosso. E sem mais enrolação, depois da intro, vamos contar tudo sobre essa teoria incrível pra vocês. O Oda usa simbolismo, repetição de padrões e inversão em cada capítulo. Nós vamos explicar isso muito bem pra vocês. Leitores observadores podem usar esses padrões pra prever elementos ou temas da história. Vamos começar essa teoria com um padrão de inversão dos meus arquétipos favoritos. Roger e Nolan foram ambos executados, e ambos mencionaram um tesouro durante suas execuções. Roger riu e é lembrado como rei dos piratas, um homem que descobriu One Piece. Enquanto isso, Nolan chorou durante sua execução e é lembrado como mentiroso ao falar sobre a cidade dourada. Roger aceitou sua doença terminal e através de sua morte, a era de ouro da pirataria começou. E Nolan, por outro lado, que não conseguia suportar ver pessoas sacrificadas e morrendo de doenças, curou os chandorianos da febre da árvore que tirou muitas vidas. Com a chegada desse personagem, antigas tradições e crenças foram perdidas ou transformadas, alterando seu propósito e significados originais. Nolan salvou Musi de um sacrifício ao Deus do Sol matando a serpente Kashigami. Serpente essa representando Cidade da Luz ou Carvalho e Kami, o Deus. Esse ato substituiu o ídolo Deus do Sol por uma serpente recém-nascida chamada Nola, em homenagem a Nolan quebrando antigas tradições. Mais tarde eles prometeram tocar o sino, a luz de Chandora, em honra a esse personagem. Ele presenteou os chandorianos com abóboras, que mais tarde se tornaram as frutas no jardim do Deus do Céu, Gunfall, em Skypiea. Nolan descobriu que as árvores estavam infestadas. Então ele cortou as sagradas árvores chandorianos para salvar vidas, destruindo seus elos com os ancestrais e as almas antigas. Um erro profundamente lamentado. Em outro recorte do passado, Nolan priorizava a vida e a ciência em relação às crenças e tradições, enfatizando o progresso. Ele tomou o destino em suas próprias mãos, rompendo os laços com o passado e ignorando os deuses. Ele tinha boas intenções, mas tudo tem seu preço. Nolan simboliza a mudança cultural e a destruição dos velhos costumes. O oposto, por outro lado, Roger escolhe seguir o destino, não quebrá-lo. Ele valoriza os ancestrais, a vontade herdada, os de e a história mundial sobre sua própria vida. Ele deixa o destino tomar forma, aguardando o retorno do Deus do Sol, a figura divina que Nolan matou e a vontade herdada que Nolan contou. A morte de Nolan marca uma nova era para Xandia, destruindo o mundo antigo e seus rituais. Enquanto isso, a morte de Roger significa o renascimento da era antiga, a era de Joy Boy, a ressurreição de antigas tecnologias, rituais e promessas do passado. Você não pode parar a vontade herdada, o passado ou o karma. Você não pode desafiar o destino, o presente ou Dharma. E você não pode destruir sonhos até que sejam realizados, futuro, esperança ou nirvana. Roger entendia isso, enquanto Nolan não. Somente quando o amanhecer chega e o sol se levanta, as pessoas despertam de seu sono e o sonho termina. Na nossa grande teoria sobre os paralelos em One Piece, nós traçamos um paralelo entre Nolan e Calgara. O Calgara sendo o Sol, usando a lança, e o Nolan usando a espada e sendo representativo da lua. Porém, nessa teoria e nesse vídeo em específico, nós podemos muito bem traçar o mesmo paralelo entre Nolan e Roger, sendo o Roger representativo do Sol e o Nolan continuando representando a lua. Porque esses dois personagens são totalmente opostos, mas os dois têm objetivos em comum. Explorar o mundo e contar a verdadeira história para todos, desmistificando os verdadeiros tabus do mundo e encontrando a liberdade, seja de crenças ou seja a liberdade propriamente dita. O raio prateado de luz, personificado pela lua, o rei das trevas, simboliza a natureza ilusória e inconsciente do amanhecer iminente. Nolan morreu chorando por seus desejos não realizados. Ele nunca mais encontrou Calgara e não pôde mais ouvir o sino dourado. Roger morreu sabendo que seu desejo seria realizado no futuro, porque sua vontade foi herdada. Ele nunca teve arrependimentos e se entregou e morreu rindo. Nolan estava arrependido depois de descobrir a verdade sobre as árvores e deixou todo o ouro para trás em Shandori como sinal de lamento. Ele queria voltar para Calgara, então ele voltou com seu governante ganancioso que queria pegar o ouro da cidade do ouro. Quando Nolan voltou, o antigo reino de Jai havia desaparecido. E assim nasceu Nolan, o mentiroso. Mas Roger, por outro lado, conseguiu voltar para Skypera com um governante altruísta que não estava interessado no ouro, mas na sua história. Seu nome era Oden e ele era da terra do ouro, como já falamos no nosso vídeo sobre os paralelos, que o ano tem um paralelo muito forte com Skypera. Se vocês ainda não assistiram esse vídeo, eu recomendo muito que vocês assistam. Ele não recuperou nenhum ouro, mas deixou uma mensagem de Roger em uma placa dourada para ajudar os futuros exploradores a aprenderem sobre o passado. Ambos executados, ambos com 39 anos, ambos exploradores com um livro de registros, ambos entusiastas, altruístas, ingênuos e honestos. Ambos têm família em um lugar para voltar, ambos são nomeados por comida, ok, ok, eu vou parar aqui, você entendeu o ponto. Mas ao contrário de Nolan, a vontade de Oden foi herdada quando ele foi morto, enquanto a de Nolan foi torcida em uma mentira. Essa paralelização foi mais uma inversão temática, uma conexão com o passado contra uma destruição de seus vestígios. Nolan informou seu rei ganancioso e o governo sobre sua expedição, levando a um desastre. Que desastre, você pode perguntar? Bem, aqui vai a próxima inversão. Lulusia, uma explosão dos céus para os mares que dizimou o reino inteiro. E a inversão desse evento acontece depois que Nolan conta o seu governo sobre o reino de Jaya, Jaya e o Knock Up Stream leva a ilha para o céu. Em Jaya, houve terremotos antes que isso acontecesse. Calgara pressagiou o desastre e chamou-o de um ato dos deuses ao amanhecer. Enquanto que o Oda desenhou os terremotos apenas após a explosão de Imu no caso de Lulusia. Como se o antigo reino de Jaya nunca tivesse existido e tivesse sido apagado da história da mesma forma que foi Lulusia. Não havia mais terra. A história se transformou em uma história, o conto de mentirosos, um mero mito. E aqui existe a possibilidade do Knock Up Stream não ser algo natural e haver um certo envolvimento do governo mundial nesse processo, ou até mesmo do próprio Joy Boy, de forma retroativa no passado. Mas a inversão funcionaria mesmo se fosse um evento natural. E outro belo paralelo aqui. Em Wano, Zunisha ouve os tambores da libertação após 800 anos, reacendendo a antiga promessa e o conflito. Joy Boy desperta, heredando a vontade de Roger. Já em Skype, Luffy toca e destrói o sino dourado, marcando a conclusão do conflito de longa data na ilha 400 anos depois. Significando o fim do caos que simbolicamente começou com a chegada de Noland. Em um ano, o povo teve seus desejos realizados durante o Festival do Fogo, com o Deus do Sol, Gear 5, como símbolo do amanhecer enquanto os tambores da libertação tocavam ao fundo. Uma ocorrência similar aconteceu com o ancestral de Noland, Montblanc Cricket, que testemunhou Luffy semelhante à sombra do Gear 5, com o som do cílio do ouro ao fundo, representando a luz de Shandora, ou seja, o amanhecer. Assim como Roger e Noland, Luffy morreu e iniciou uma nova era como Joy Boy, despertando do sono do final da noite, seguido pelo amanhecer, quando as pessoas vivem seus sonhos. Em ambas as cenas, as pessoas permanecem conscientes das lutas em andamento, assim como a lua está inconsciente do amanhecer iminente durante a longa noite. Lembra-se do discurso de Toki? Você é como a lua que desconhece o amanhecer. Se há um desejo ardente que deve ser cumprido, será quando nove sombras forem tecidas juntas por 20 anos de noite de luar. Só então você entenderá o esplendor do amanhecer. Com essas palavras, ela deixou esse mundo, mas deixou a mensagem que nós estamos tentando passar com essa teoria. Dito isso, vamos revisitar Noland e Roger. Roger chegou muito cedo para One Piece, mas encontrou Laugh Tale. Noland, por outro lado, estava muito tarde, pois quando voltou, não havia mais alguma terra. Metade de Jaya desapareceu nesse meio tempo. A terra não estava mais em uma única peça. Porque Roger havia chegado muito cedo, ele não pôde encontrar Joy Boy reaparecendo. Ou ele estava 800 anos atrasado. E porque não havia alguma terra, Noland não pôde reencontrar Calgara e não pôde cumprir sua promessa. Não terminou como um conto de risadas. Na verdade, terminou como um conto triste. E quanto a amigos e família, a conexão de Roger e Garp é muito semelhante à de Noland e Calgara. Tanto Garp quanto Calgara usam a bola de ferro para destruir navios. Seus descendentes, Ace de Roger e Mon Blanc Cricket de Noland, ambos lutaram pelo legado de seus ancestrais. Eles eram cercados de figuras que se assemelham a macacos e símios. E Luffy resolve muitos de seus conflitos. No caso de Roger e Ace, foi Monk e de Luffy. O ancestral de Noland é Mon Blanc Cricket que é acompanhado pelos piratas machira. Humanos semelhantes a macacos. E não vamos esquecer que macacos usam chapéus de palha, especialmente o que está no sino de ouro em Skypiea. Como já dissemos em vídeos passados, a história de Roger e Luffy que herdou a vontade de Roger é toda sobre risos, iluminação e vontade herdada. A história de Noland é toda sobre tristeza, promessas quebradas, um dilema moral e a desconexão da vontade herdada. Talvez Noland faça até mesmo um paralelo com Joy Boy, já que em seu flashback é a primeira vez em toda obra que vemos, cronologicamente falando, alguém com chapéu de palha. Talvez o ouro quis dizer pra nós aqui que o Noland era o paralelo direto com Joy Boy, que não conseguiu cumprir sua promessa e desejou um pedido de desculpas pela sua falha. Como você pode ver, a história de Noland representa praticamente o oposto dos maiores temas centrais de One Piece em muitos aspectos. Até a perspectiva do leitor é invertida. A execução de Roger é mostrada do lado dos espectadores, enquanto a execução de Noland é do lado do executor. É tudo uma questão de perspectiva. Vimos a história de Noland de sua perspectiva, incluindo todos os detalhes, a verdade do chamado mentiroso, enquanto a sua execução foi mostrada do ponto de vista de Noland, olhando para a multidão. A execução de Roger, por outro lado, é mostrada principalmente do ponto de vista da multidão, nós os leitores olhando de baixo ou dos lados, implicando que só conhecemos a perspectiva pública dessa história. A execução de Roger e ambos os seus flashbacks com Barba Branca e Laugh Tale foram os pequenos teasers que realmente não nos contaram, os detalhes do seu passado a nós leitores. O Oda esconde coisas de nós leitores quando se trata de Roger, ao contrário de Noland. Roger contou as pessoas sobre seu tesouro e as pessoas acreditaram nele. As pessoas, por outro lado, não acreditaram em Noland. E essa é a grande reviravolta da trama, a grande inversão. Acredito que tanto Roger quanto Barba Branca não disseram a verdade. Só Laugh Tale existe, One Piece não é real. Pelo menos, não ainda. Roger aprendeu tudo sobre a história, a promessa de Joy Boy, a vontade e o desejo não realizados que supostamente se tornariam One Piece eventualmente. Roger estava 20 anos adiantado. Na época dele, não existia One Piece. Noland estava atrasado demais. Joy Boy há 800 anos não conseguiu fazer isso, daí os seus pedidos de desculpas. Não a tesouro, mais uma promessa quebrada e uma má hora, exatamente como Noland e Calgara. Também acredito que o Oda nos deu uma dica durante a execução de Noland, embora acredite que Roger não tenha contado a verdade completa. A conclusão de Noland pode ser verdadeira. No livro sobre ele, diz, é isso, as montanhas de ouro devem ter afundado no mar. Obviamente, ele está errado. Já está no céu agora. Mas acredito que isso seja o Oda nos dizendo que One Piece está lá embaixo, porque Noland não mente. Na icônica frase de Roger que o tesouro dele está escondido naquele lugar, ela também pode ser traduzida como num lugar mais fundo, num lugar profundo desse mundo. E isso pode se aplicar muito bem nessa teoria, que diz que na verdade Noland estava certo sobre o tesouro, e o tesouro na verdade está no fundo do oceano. Talvez no centro da terra como já teorizamos em outros vídeos. E isso aqui começa a ficar muito interessante agora. Jaya subiu e se dividiu em duas partes, enquanto a coisa que eventualmente será One Piece está lá embaixo em algum lugar. Por isso, os piratas Mazira, que são caçadores de tesouros no fundo do mar, estão procurando por esses tesouros. E é por isso que ninguém conseguiu encontrá-lo até hoje e nem o governo mundial. Mas ok, o que acontecerá quando One Piece se tornar real? Nesse ponto do vídeo, hoje nós vamos parar com as inversões de temas. Vamos virar o mundo literalmente de cabeça para baixo. Vamos voltar a um dos meus painéis favoritos de One Piece, que é aquele onde o galeão está caindo literalmente dos céus. Com a frase do cientista Willy Gallon que diz, tudo que o ser humano pode imaginar, pode se tornar realidade. Essa frase é totalmente desconexa e nós até hoje não sabemos quem é esse cientista, mas o Oda simplesmente jogou isso na nossa cara. Pense nisso, o que significa virar o mundo de cabeça para baixo? É apenas outra inversão temática do Oda? Não, na verdade é algo que aconteceu no passado e provavelmente acontecerá novamente. Essa é a chave para resolver a história antiga. Aqui está o mapa atual de Jaya da Robin. Podemos ver sul e oeste no mapa. E então, há um mapa muito antigo de Skypia, encontrado nesse galeão. O Oda novamente desenhou as direções cardeais. Se você o juntar, você obtém um crânio, de acordo com o Nami. Mas há um grande problema com esses mapas. Algo não está certo, você consegue descobrir o que é? As direções cardeais não correspondem. Mas o que pode ser isso? O mapa conectado deve estar correto, caso contrário, a reviravolta com a casa de Cricket não faria sentido. Então existem apenas três respostas lógicas. O Oda cometeu um erro? Nós duvidamos muito disso porque ele criou vários mapas com as mesmas direções cardeais. O mapa é falso, como sugerido inicialmente por Nami? Improvável, porque tudo nele é muito preciso. Então por que o Oda colocaria direções cardeais erradas nele? A única resposta lógica restante que coincide é uma mudança drástica do polo de 90 graus no mundo de One Piece. Uma mudança geomagnética. O polo sul e o polo norte magnéticos mudaram 90 graus nos últimos 40 anos. E há uma boa chance disso ter acontecido por volta do século vazio a 800 anos, o que implicaria que isso provavelmente acontecerá novamente em breve, um ciclo de 400 anos. Isso talvez esteja acontecendo agora mesmo, porque o nível do mar está subindo em muitos lugares desde o incidente com Imu. Logtown é a cidade onde a jornada de Roger começou e terminou. Logtown fica na Ilha Polar. A última ilha que é alcançável com Log Pose é chamada de Roadstar. Roadstar é uma palavra muito antiga que significa uma estrela guia, geralmente referindo-se à estrela norte polar, a Polaris. Antigos navegadores usavam essa estrela como ferramenta de navegação para descobrir onde está o norte ou o sul magnético, ao invés de uma bússola. Ambas as ilhas estariam diretamente perto de um polo se houvesse uma mudança de 90 graus. Que coincidência! Se os polos mudarem novamente assim, então o polo norte estaria por volta de Mary Joa, enquanto o polo sul estaria por volta da Reverse Mountain, a Ilha do Inverno e as ilhas de Roadstar ou a Polestar. O oposto também poderia ser verdade. As consequências seriam toneladas de atividades geológicas, como Jaya voando para os céus, mudança no campo magnético, como as ilhas estranhas e anomalias climáticas na Grand Line e mudanças no nível do mar. Isso mudaria o fluxo da água e poderia portanto quebrar os oceanos como os conhecemos, como a Red Line, Grand Line e os 4 Blues. Isso literalmente viraria o mundo de cabeça para baixo. Os níveis de água da Grand Line mudariam drasticamente por causa da mudança no Equador. E dependendo da escala de destruição, isso poderia desencadear um século vazio, já que muitas partes da civilização poderiam ser devastadas e desconectadas. Essa mudança alteraria drasticamente os níveis do mar no Equador, e os lugares mais afetados pelas marés depois de uma mudança como essa seriam em torno de Skypiea, Alabasta, Long Ring Long Island e Water Seven. Do outro lado do planeta seria Wano, Elbuff e Egghead. E aqui está outro fato muito interessante. Todos esses lugares que têm uma longa história estão preparados de alguma forma para enchentes, como vocês podem ver passando na tela de vocês. E outra coisa muito interessante que nós pensamos enquanto elaborávamos esse roteiro é o seguinte, a famosa história de capas do Enel. Nessa história, nos painéis que mostram as pinturas na parede das cidades lunares, nós podemos ver uma rosa dos ventos, que não é representativa do sol, já que nós conseguimos ver o sol nessa mesma imagem. E ele é totalmente diferente dessa roda dos ventos. E o que é mais interessante, é que parece que ela tem uma simbologia realmente de magnetismo, com um símbolo de positivo em seu centro, o que pode demonstrar que essa teoria é realmente verdadeira, ou pelo menos tem um fundamento na história. E aqui é muito interessante como a história de capa de Enel revela coisas que aconteceram no passado da história e coisas que podem estar por vir no futuro dela. Ela é simplesmente a história mais importante de One Piece, e talvez seja muito mais canônica do que, por exemplo, o arco do Foxy. Na verdade, com certeza é mais canônica do que isso. O sino dourado é chamado de luz de Xandora por Calgara. Xandora no sânscrito Xandra significa lua, portanto a luz de Xandora significaria luar, além do significado simbólico do som do sino. Durante o terremoto, Calgara falou sobre um ato dos deuses, enquanto o painel diz amanhecer. Isso é, na minha opinião, uma alegoria que simboliza Nika e os tambores da libertação, a guerra final e o amanhecer final. Na imagem, você também pode ver três copos. Talvez eles contivessem saque. Isso é uma referência ao saque de Binks? Tá, eu vou parar por aqui porque senão essa teoria vai ficar muito longa. Mas você se lembra quando Oda disse que a saga final faria Marineford parecer brincadeira de criança? Deixa então eu encerrar essa teoria com uma grande previsão e alegoria do Oda sobre o fim de One Piece. Barba Branca, um homem com uma grande família. O homem mais próximo de One Piece montado em Moby Dick, uma baleia, chegando lá de baixo do One Piece em Marineford em forma de lua crescente. Então ele virou a ilha de Marineford de cabeça para baixo, uma mudança de 90 graus. Um homem com o poder de destruir o mundo como terremotos falando sobre One Piece e tempos antigos. Em sua tripulação está um descendente de um puxador de continente de tempos antigos, o pequeno War Junior. E os oponentes de Barba Branca eram nada mais Anabenos que Buda, o Sengoku, a escuridão, barba negra, erupções vulcânicas, clima extremo e mudanças climáticas com Akainu, Kizaru e Aokiji e há muito mais que isso. Todos os temas relevantes estão presentes bem no meio da série, servindo como uma previsão para a conclusão disso tudo de uma maneira típica do Oda, encaixando perfeitamente em seus padrões pré-estabelecidos. Veremos os mesmos temas novamente e possivelmente com certos aspectos invertidos. A diferença chave está na magnitude de tudo isso. A guerra final, ao contrário de Marineford, terá um impacto global. E nós antecipamos que essa saga comece com o arco de Egghead, com o incidente de Egghead. Lembram-se do capítulo 100, intitulado Além da Começa? Esse caos todo não começou exatamente no capítulo 1100, mas acho que ele pode ter servido como catalisador gradual para o Battle Royale que o Oda chamou. Com tudo isso em mente, deixe que essa teoria fale por si mesmo. O que está por vir no mundo de One Piece pode ser assustador e com certeza vai virar o mundo de cabeça pra baixo e agora vocês sabem que isso daí pode ser literal. E Shiro Oda tem algo grande pro final de One Piece e isso pode ter começado a ser revelado no arco de Egghead. Na verdade, isso foi revelado há muito tempo atrás no melhor arco de One Piece, o arco de Skypiea. Mas essa teoria ainda tem muito mais pra gente elaborar e isso vai ficando cada vez melhor conforme os capítulos de One Piece são lançados e o final dessa obra fica cada vez mais próximo. Então não deixem de nos acompanhar pra descobrir cada detalhe disso tudo e descobrir o final de One Piece com a gente. E é com isso que nós encerramos esse vídeo galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar o que vocês acharam e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo nosso. Além disso, chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E em breve nós vamos retornar com as lives por aqui no YouTube, então fiquem atentos principalmente no nosso Instagram que nós vamos avisar primeiro por lá. É isso galera, valeu!